Vem, 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 eu me lhe, eu não sou daqui, na casa voltarei Vem, 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 eu me lhe, eu não sou daqui, na casa voltarei Vem, 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 eu não sou daqui, na casa voltarei Vem, vem, eu não sou daqui Vem, 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 eu não sou daqui Amém. E vou lá, com a glória que já te ensinou, eu não sou daqui, na casa vou pra ele, eu venho me buscar, e não é viver, eu não sou daqui, na casa vou pra ele. E vou lá, com a glória que já te ensinou, eu não sou daqui, na casa vou pra ele, eu não sou daqui, na casa vou pra ele, eu não sou daqui, na casa vou pra ele. E vou lá, com a glória que já te ensinou, eu não sou daqui, na casa vou pra ele, eu não sou daqui, na casa vou pra ele, eu não sou daqui, na casa vou pra ele. E vou lá, com a glória que já te ensinou. E vou lá, com a glória que já te ensinou. E vou lá, com a glória que já te ensinou. E vou lá, com a glória que já te ensinou. E vou lá, com a glória que já te ensinou. E vou lá, com a glória que já te ensinou. E vou lá, com a glória que já te ensinou. E vou lá, com a glória que já te ensinou. E vou lá, com a glória que já te ensinou. Amém. Amém. Comece a adorar. Por um minuto você vai adorar a igreja pessoal. Enquanto você adora aqui, ele está visitando alguém lá na tua casa. Enquanto você adora aqui, ele está visitando a tua família. Enquanto você adora aqui, ele vai estimular em algo que vocês sabem. Não, 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 não. Não, não.